Eu posso fazer um seu interno em você com meu dedo sim Tudo bem, mas daqui a pouco agora eu tenho que fazer umas coisas Tem um trampinho aí, bicho Tem um produtor do meu programa, ele tá querendo caguetar tudo Vai delatar que as pegadinhas, os testes de fidelidade É tudo falso Você vai botar uma bomba no carro dele Você conhece o All Dog? Vou te mandar lá, lá ele faz esse serviço Eu quero o fim desse verme, esse crúpula I'll get you, get you Loser, I'll get you, get you The mother of my children Go anytime, anyplace Legenda seu Legenda seu Deixa o ataque Johnny C puppy Heim Ega Existe Dei A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Ei, ele tem que ser morto! Aí cumpade aí, parada federal aí, eu tô produzindo um clipe de rap, aí cumpade, maneiro aí, essa é a moda agora aí meu irmão, quero fazer uma onda gringa mesmo aí, valeu? Vai levando elas pra ponte do Brejo, que eu vou descolar uns lowriders, valeu? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.